Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos aí. Bom dia, bom dia. Roberto aqui ao vivo. Vamos fazer uma entrevista com a Jo, minha aluna, já está trabalhando, está muito contente com o trabalho. Oi Jo, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, que bacana. Jo, fala um pouquinho de você, sobre o seu trabalho, como que está aí no sul do país. Está frio aí já? Já começou a fazer frio? Como que está? Muito frio, começou. Choveu bastante e agora está muito frio. Está começando o inverno mesmo, aqui em Caxias, aqui no Rio Grande do Sul. Então, professor, como você já sabe, eu sou enfermeira padrão e eu cheguei até você de uma forma um pouco difícil e eu não tinha muitas opções logo que eu cheguei aqui. E eu estava procurando um trabalho como enfermeira, na qual eu não consegui, porque eu estava um pouco afastada da área. E aí você chegou. A reflexologia chegou. E aí eu, com a segunda opção, eu pensei, vou procurar, mas se tornou a primeira. Me tornou algo muito importante para mim agora, porque eu fui me apaixonando por isso, eu fui buscando e você teve um papel extremamente importante nessa minha caminhada. E eu estou aqui para agradecer todo o carinho, todo o cuidado, toda a dedicação que você sempre tem com os alunos e automaticamente esteve comigo. E hoje eu fiz da reflexologia a minha profissão. Eu tenho o meu espaço aqui, que se chama Namastê Espaço Terapeuta. Que legal. Namastê. É, Namastê. Namastê. Eu tinha que colocar um nome que tivesse um significado muito importante, que é Deus na minha vida. E eu precisava colocar um nome do meu espaço, que falasse de Deus também, que transmitisse algo muito bom para as pessoas. E foi isso que eu fiz, até que eu cheguei a descobrir que Namastê era um nome que eu queria com o meu espaço. E aí eu estou aqui, trabalhando, batalhando bastante, me melhorando cada vez mais, buscando me atualizar, porque isso é muito importante, a gente está sempre se atualizando e incomodando você. Vou incomodar você muitas vezes para te perguntar coisas. Eu estou aqui como professor seu, hoje e sempre, né? Então, até aproveito para dizer para os meus alunos e para as pessoas que vão chegar até a gente, se tornar aluno nosso, né? Ou estão pensando, será que eu faço, não faço? A minha assistência enquanto professor para vocês é uma assistência, que eu digo uma assistência vitalícia. Enquanto eu estiver por aqui, eu estou dando assistência para vocês. Isso é muito importante, professora, é muito importante, porque a gente sabe que pode contar contigo a qualquer momento, que você vai estar nos ajudando, nos orientando, porque tem coisas no começo que a gente precisa muito da tua ajuda e a gente no início se sente um pouquinho inseguro, porque tem que ter a prática do dia a dia e tem que ter todos os cuidados aqui no meu espaço. Eu tenho todos os cuidados, os ensinamentos que você me deu, desde unha bem cortadinha, não usar anéis, tudo, sabe? Tudo, a postura no trabalho, cabelo preso, tudo que você orientou que a gente deveria fazer, eu lembro e eu sigo a risca dos teus ensinamentos. Então, eu digo assim hoje para as pessoas que estão em dúvida se devem fazer ou não o curso, eu digo assim com toda certeza que o sol nasceu para todos e eu digo para essas pessoas não desistirem de fazer o curso, não desistirem de buscar os seus sonhos, não desistirem na primeira derrota, porque se eu fosse desistir no primeiro momento em que eu não encontrei um emprego aqui numa cidade diferente, totalmente diferente da minha, eu iria desistir, eu iria... e eu não perdi essa vontade de vencer. Eu busquei, mesmo em dificuldade, bastante grande, que o professor sabe, porque eu não tive vergonha em nenhum momento de falar para você que eu estava em dificuldade naquele momento e você me deu essa oportunidade. Então, eu só posso agradecer de coração e dizer para os colegas, para as pessoas que estão aí iniciando, que todo começo é assim, às vezes a gente pensa, mas será que eu vou conseguir? Vai, vai conseguir? Porque a gente tem o suporte que você nos dá, então não tem por que não caminhar. Você dá o empurrão, você mostra o caminho, mas somos nós que temos que buscar e persistir e traçar objetivos, é isso que eu fico. Isso, que legal. É que eu comento sempre com o pessoal. Obrigado ao pessoal que está chegando, deixando o coraçãozinho aí. Se quiserem compartilhar o nosso bate-papo e convidar as pessoas para participar, fiquem à vontade. É que eu comento sempre, a gente precisa vencer barreiras, né? Vencer barreiras. E, logicamente, todo novo trabalho é vencer barreiras, né? Se você, por exemplo, está numa faculdade, terminou o último ano, você está com o seu certificado na mão, você vai ter que vencer uma barreira do primeiro emprego com aquele certificado, com aquela qualificação. E com reflexologia, reflexoterapia é a mesma coisa. Você fez o curso, começou a atender, já fica a dica para o pessoal que está fazendo o curso, treine a massagem nas pessoas mais próximas de você, para você começar a adquirir confiança no seu amigo, na sua amiga, se você namora, no seu namorado, ou na sua namorada, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, né? Você vai treinando, conhecendo os pontos reflexos dos pés, né? Tem um mapa lá atrás, né? Conhecendo os pontos, se familiarizando com este ambiente, com este ambiente que é o pé na sua frente, né? Então, esse é um lugar que eu me sinto muito confortável, é de frente com o pé do cliente. E é essa tranquilidade que eu gosto e que eu quero que os meus alunos sintam. É um ambiente totalmente meu, né? Estar com os dois pés, deixa eu pegar o pezinho aqui, estar com os dois pés no meu cliente, na minha frente, é um ambiente totalmente confortável para mim. Eu me sinto plenamente confortável, totalmente seguro no que eu estou fazendo e naquilo que eu posso entregar. Seja a questão que o cliente trouxe certo, né? E aproveitando de dizer isso, que eu coloquei na chamadinha da live, que a gente ia falar sobre fibromialgia, né? Sobre questões de fibromialgia. As pessoas que sofrem com fibromialgia e têm batalhado com N formas e não têm conseguido resultado. E na reflexologia, na reflexoterapia rodal, é plenamente possível a gente controlar essas dores. De 80% até 100%. Eu tenho várias clientes com resultado de 100% com a fibromialgia. Em dizendo isso, eu queria perguntar para a Jô, né? Eu queria que ela dissesse, eu sei, mas eu queria que ela dissesse, há quanto tempo ela iniciou o curso, né? Que ela se formou, tem o seu certificado, que ela está trabalhando. E contar alguma experiência que ela já teve, né? De atender alguém com fibromialgia ou alguém com dor crônica. Conta alguma experiência para nós, Jô. Conta um pouquinho mais da sua história, quando você começou, seus primeiros resultados, suas primeiras emoções, né? Porque é muito emocionante a gente receber um cliente no nosso espaço. Embora eu, por toda a experiência que a gente vai acumulando, é muito gratificante a gente receber um cliente. E aí ele se arregalar os olhos assim, falar assim, poxa, por que eu não vim aqui antes? O seu momento é agora, aproveita o momento. Conta para a gente, Jô. Então, professor, eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado. Então, assim, não tem tanto tempo assim que eu estou trabalhando. E eu acho que a minha evolução foi, assim, muito, muito bacana. Porque, claro, que no início que eu cheguei aqui, como eu te falei, eu não consegui trabalhar. Como eu te falei, já estava muito difícil situação financeira ou emocional, tudo. Porque, de repente, eu saí de Balneário Camboriú, de um centro da cidade de Balneário Camboriú, para morar num lugar onde era totalmente estranho para mim. Eu tive que buscar clientes, eu tive que conquistar clientes. E isso demorou um pouquinho, tá? Depois que eu fiz o curso. Mas eu fiz o curso logo que eu cheguei aqui, que eu vi que eu não conseguia trabalho. E aí, assistindo um vídeo, um dia, um vídeo teu, assim, uma... Eu digo, não, eu vou fazer. Eu vou fazer esse curso, mesmo sem condições, eu vou batalhar e vou fazer. E, assim, no período que eu estou trabalhando na reflexologia, eu acho que tem aí uns oito meses, eu diria. É, porque eu demorei um pouquinho fazendo curso, e depois até que me organizei para achar um local. Então, eu acredito que uns oito meses, talvez um pouquinho menos até. Mas, assim, o resultado disso é incrível, porque você tem que ter uma visão maior, não só ali o que tu aprendeu, tu tem que buscar. E eu busquei, busquei, eu estava sempre me atualizando. Então, assim, no início, deu aquele friozinho no estômago, o primeiro cliente e tudo, mas, assim... É natural, é natural. É, mas, assim, aí você lembra, não, o professor me disse que eu tenho que agir de tal forma. Então, eu sou uma pessoa que costumo fazer além do meu trabalho, além do combinado. Então, eu já me programo para dar um tempinho maior com o meu cliente, para poder, muitas vezes, a pessoa chega querendo falar, querendo colocar para fora. Lembro sempre que você me dizia, não pergunte, escute, se o cliente quer falar. Não invada o espaço do cliente. Então, todas essas coisas eu sempre cuidei. são detalhes, mas são detalhes extremamente importantes. É manter a postura, enfim, todos os ensinamentos que você me deu. Então, eu, no primeiro cliente, eu realmente estava com aquele... E agora, é eu e o cliente, eu tenho que lembrar de tudo que o professor me ensinou. E foi, e assim foi. E eu sempre buscando, sempre querendo atender melhor, atender com um pouquinho mais de folga, para poder dar um pouquinho mais de atenção à pessoa. E, dali em diante, foi fluindo o meu trabalho, foi fluindo. Eu comecei a sentir o que é ter o seu próprio retorno financeiro pelo teu trabalho. Porque fazia tempo que eu não estava sentindo isso. Isso é muito gratificante para a gente, né? Muito fantástico. Muito gratificante. E a reflexoterapia, ela tem um retorno que você se doa, mas você recebe muito. Você, sabe? Então, assim, antes da pandemia, antes de dar tudo isso, eu tinha um fluxo de trabalho maior, estava fluindo melhor. Aí, deu uma paradinha com isso e agora estou retomando de novo. Então, o retorno financeiro, numa hora dessa, que ainda está acontecendo a pandemia, é muito importante para mim, porque está difícil para todo mundo. E eu comecei a retomar e trazer os clientes de volta, ou seja, clientes já de quando eu comecei, eu ainda tenho até hoje. E há pacientes com dores, com depressão, com, enfim, dores físicas e também emocionais. Você tem algum caso? Você tem algum caso, assim, um ou outro caso que você possa lembrar, né? Tenho. Uma cliente chegou de algum jeito, alguma transformação? Conta para a gente. Eu tenho uma cliente que ela estava com labirintite, num grau, assim, bem complicado. Ela não conseguia quase que... Ela estava sem ação nenhuma, porque ela ficava tonta o tempo inteiro, já tinha tomado a medicação e não estava resolvendo. Ela estava meio que apavorada por causa disso. E aí ela me procurou. Ela pegou um Uber e veio até mim porque ela não conseguia dirigir. E, para minha surpresa, ela, na quarta sessão que ela veio, ela já veio dirigindo. Ela já veio... E olha uma senhora, uma senhora de 90 anos dirigindo. Sério? E estava com labirintite, sim. Eu nunca tinha... Eu nunca tinha atendido uma pessoa com tanta idade. E ela veio assim. Então, isso é muito gratificante. Para fazer uma partezinha, eu quero que você continue contando essa história, tá? Só para fazer uma partezinha. Ontem, para quem está assistindo, ontem eu conversei com a Jo para combinar nós estarmos hoje aqui ao vivo. E ontem, você viu que eu estava editando um vídeo, né? E é um vídeo exclusivo para ensinar as pessoas a atender pessoas idosas. Que foi uma pergunta da minha audiência, né? De um amigo, ele fez a pergunta. E do Eliton. Viu, Eliton? Se o Eliton estiver ouvindo aí, o vídeo está pronto. Vou postar ainda hoje, né? Então, tem um vídeo específico. Show de bola. Ficou muito bacana. Eu gostei muito do resultado final. Eu ensinando como conduzir uma terapia com uma pessoa idosa. Mas continua você aí. A história sua estava boa também. Então, professora. E aí, ela... Até ela retornou. Quando que foi? Ela retornou na... Hoje é sexta. Ela retornou na segunda. Ela retornou na segunda. E aí, eu fui atendê-la. Ela veio e disse... Jô, eu queria tanto te dar um abraço. Aí, eu disse... Pois é. Mas vamos esperar mais um pouquinho para a sua proteção e para a minha proteção. Apesar de que eu estava com tudo descartável. Eu estava com guarda-pós descartável. Eu estava com tudo. Propé. Coloquei propé nela depois também. Porque aí, eu trabalho um dos pés. Aí, eu coloco o propé naquele. Envolvo ele para ficar aquecido. Porque aqui é frio. Aí, eu trabalho um outro. Então, eu tenho... Eu tenho todo um cuidado. Lençóis descartáveis. Tudo. Eu tenho todo um cuidado com cada paciente. É um investimento que eu faço. De comprar tudo isso que necessita. Mas eu tenho retorno. Eu tenho retorno nisso. Então, é por isso que as pessoas confiam no meu trabalho. Porque, além de eu ter a minha profissão como enfermeira. Que isso ajuda bastante. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa possa fazer o curso. Porque pode. Só ter os cuidados necessários. As orientações necessárias que você dá. Então, assim... Eu me sinto muito, muito realizada hoje. Como pessoa. Como profissional. Porque, assim... Eu tenho clientes de quando eu comecei. Que, além da reflexologia. Eu faço um outro tipo de massagem terapêutica. E é muito bom. Coloco lá uma musiquinha de fundo. Deixo tudo organizado aqui. E também trabalho com essa outra... Com esse outro tipo de terapia. E é algo que soma. Que soma. Mas eu tenho muita, muita... Reflexologia podal é o forte, assim. É o que eu comecei. E é muito bom. Eu só tenho que dizer obrigado a você muitas vezes. Obrigado a você também. Então, o que a Jo falou é bastante interessante. Tudo é bastante interessante. Mas eu sempre comento com vocês. Além de ter o curso, lógico, de reflexologia. Reflexoterapia, né? Que a gente disponibiliza para vocês fazerem. Procurem fazer outros cursos. Porque esses outros cursos são aquilo que eu chamo de cartas na manga. É o que a Jo tem. Então, ela tem o recurso da reflexologia. Da reflexoterapia. E ela tem outros conhecimentos que agregam no ato do trabalho. É. Então, quem... Então, procurem estudar. Façam o curso de reflexologia. Reflexoterapia. E procurem fazer um outro curso que você... Mas qual o curso? Você tem que fazer aquilo que você gosta. É. Você está atendendo pessoas. Que curso que eu posso fazer de atendimento à pessoa? Tem vários cursos. Tem uma infinidade de cursos de massagens e tal. Que você pode fazer. Curso de quick massage, né? Isso. É bem importante, né, professor? Hoje as empresas... Hoje as empresas solicitam bastante também, né? Cadeirinha da quick massage. Lá no aparelho tem vários certificados meus. E certificados é aquilo que eu chamo de cartas na manga. Exato. Não que eu vou usar todo... Não é que eu vou usar todo aquele conhecimento que está ali numa única sessão. É ingredientes. É como um bom cozinheiro, uma boa cozinheira. Ela precisa ter um ingrediente na mão. É. Para preparar um bom prato. Mas, de repente, ela não vai usar tudo. Mas ela vai usar de algumas coisas. Então, o terapeuta, ele precisa ter cartas na manga. Ele precisa ter vários conhecimentos. E comece com a reflexologia que você já vai se dar super bem. É muito bom. Eu deixo a dica aí. Que hoje eu sou uma pessoa bastante realizada com o meu trabalho. E tenho aquele ânimo... Independente. Aquele ânimo de levantar da cama e dizer... Hoje eu tenho tantos clientes. E além desses clientes, aparecem outros para agendar na hora. E eu procuro atender. Não importa se é sábado ou até mais tarde. Teve uma vez que eu tive que vir no domingo. Porque o cliente era de Porto Alegre. E ela queria trazer a mãe e uma irmã. Que eram de Porto Alegre. E não tinha outro período para ficar aqui. Para vir de novo. Eu acabei atendendo. Então, isso faz a diferença. Você dar um bom atendimento. Você se dedicar. Você se aprimorar. Se aperfeiçoar no teu trabalho. Me fazer, é claro, com muito amor e muito carinho. Muito amor. Então, isso é bom demais. Porque fazer reflexologia, né? Não é só amassar. É aquilo que eu ensino para vocês nos meus cursos. O jeito que eu ensino a fazer... Eu procuro dar um curso que vai além da reflexologia. Além da reflexoterapia. Não é só fazer a massagem no pé. Não é só apalpar os pontos do pé. Para levar o alívio da dor. Da dor física, da dor emocional. Existe um envolvimento energético. Existe um padrão energético. Que envolve o terapeuta e o cliente. Aí o cliente tem um ganho exponencial do resultado. Porque é diferente de um terapeuta que só faça a reflexologia. Só faz a massagem e tal. Próximo. Próximo. Não. Aqui a gente faz e procura dar um envolvimento energético. Não é uma coisa mecânica, né? Isso. A gente causa uma transformação. Um envolvimento energético. Onde o cliente tem uma melhora exponencial. E é aí o grande sacada. A grande virada. A virada da fibromialgia que vai embora. Tem várias clientes que não tem mais fibromialgia. Várias, 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 várias. Que melhoraram 100%. Então, para aquelas pessoas que falam que fibromialgia não há o que fazer. Com a reflexoterapia, comigo há o que fazer. E com os meus alunos que aprendem, que procuram estudar aquilo que a gente passa, também começam a ter os mesmos resultados. A Jo acabou de comentar de uma cliente dela que tinha labirintite, não tinha mais o que fazer. Foi lá na Jo, na quarta sessão, a cliente começou a dirigir de novo. Eu tive, desculpa, professora, desculpa. Depois eu falo. Pode continuar depois eu falo. Eu tive uma outra... Eu tive uma outra cliente que ela tinha cólicas menstruais terríveis, a ponto assim de quase desmaiar. De dor. E também ela começou a fazer a terapia e na segunda vez que ela estava fazendo, ela disse que na primeira ela já sentiu algo diferente, uma melhora. Na segunda vez, ela disse, Jo, eu não tomei nem medicamento. Eu não preciso... Então, assim, é isso que nos dá aquele up, aquela força de... Não, eu tenho condições, eu tenho capacidade, eu vou conseguir ajudar essas pessoas. Então, basta que a gente se dedique, que a gente... E você ganha o cliente, por incrível que pareça. O cliente pode até melhorar, mas ele fica dependente de ti. Ele quer vir, ele quer fazer de novo. Ele diz, eu me sinto bem vindo aqui e eu vou continuar vindo. Então, gente, olha, é o máximo isso, porque aí você vê o resultado do teu trabalho. Então, não desistão. Isso. E no nosso curso tem uma aula específica. Eu acho que eu tenho no curso e no YouTube, né? Que é onde a gente posta os vídeos. Deve ter lá uns dois ou três vídeos específicos para cólicas menstruais. Cólicas menstruais, TPM, menopausa, climatério. Tem uma aula lá bem específica. Eu fiz contigo esse também. Isso. Bacana. Nossa, eu também tive aqui, eu tive já algumas clientes com quadros, assim, de cólicas menstruais, né? Terríveis, né? Eu tenho até um caso pitoresco. É até engraçado, né? Porque eu comecei a fazer a massagem na cliente e aí depois o esposo dela começou a trazê-la, né? E a gente acabou conversando um pouco, né? Trocando uma ideia. E aí o esposo dela comentou, rapaz, o que você fez com a minha mulher? Eu saquei que ele estava brincando comigo, né? Eu saquei que ele estava brincando, né? Ele estava me zoando. Eu falei, mas por quê, né? Eu falei, cara, a mulher mudou, mudou, mudou. É outra pessoa. É outra pessoa. Porque no período, né? No período dela, da cólica. Tinha cólica, tinha mau humor, tinha de tudo, sabe? É. Era um caso muito grave, muito acentuado. Bom dia, bom dia pra quem, sabe? A pessoa quando fica naquele estado de irritabilidade total, 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 total. E aí mudou, mudou geral, mudou geral. A cliente ficou super bem. E olha que interessante. Quando a gente melhora um cliente, vamos falar do efeito na família. Porque uma pessoa, quando ela está mal em casa, não é só ela que sofre. Sim. A mulher com cólica em casa não é só ela que sofre. A mulher com fibromialgia em casa não é só ela que sofre. Toda a família sofre. Porque conviver com uma pessoa que sofre em casa, isso a família sofre junto. Obviamente, quem sente, sente mais. Mas como a família vai ter alegria se a pessoa está sofrendo em casa. Então, quando a mulher, no caso, melhorou da cólica menstrual, de todo aquele quadro, a família toda melhorou. O esposo ficou contente. O relacionamento com o filho em casa melhorou muito. O quadro de fibromialgia também. Porque o fibromialgico, a todo tempo, ele está se queixando da dor. Sim. Exato. Isso desde a família triste. Toda a família entra num padrão energético baixo. Então, quando a gente consegue ajudar uma pessoa com esses quadros agudos, o efeito nosso, em cascata, reverbera na família inteira. Se a pessoa trabalha fora de casa, se ela tem uma ocupação profissional, no trabalho dela, o rendimento do trabalho dela vai mudar. Então, melhora até para a empresa. Olha só o efeito em cascata. O efeito positivo. Porque até então, a cliente ou o cliente estavam colhendo coisas negativas. Ela e todo mundo à sua volta. Quando a melhora ocorre, a melhora não é só para ela. É para todo o seu entorno. Tudo melhora. Inclusive, professor, a reflexo-terapia, ela abre um leque muito grande para você trabalhar em academia, para você trabalhar, dividir espaço com outra pessoa. Agora mesmo, eu fui convidada para trabalhar com uma profissional que tem aqui, muito conceituada até, por sinal, e ela faz vários tipos de depilações. E aí ela disse, olha, eu gostaria do teu serviço aqui, vai agregar muito aqui comigo. E ela tem um espaço lindo, espaço que eu sonhei ela tem. E ela disse assim, que tuata, de eu conseguir uma sala aqui para você, do jeito que você quer, você vem. E ela tem um fluxo muito, muito maior que o meu ali, de clientes. Então, assim, essa semana... O seu sucesso é o sucesso de quem, Jô? É, eu sei, professor, mas assim, olha... O seu sucesso é o meu sucesso. Eu sei, e eu não tenho palavras para agradecer. Não tenho. Porque, assim... Ó, é assim. Eu vou te dizer uma coisa. É como ver que estava gatinhando e você foi empurrando e dizendo, vai, vai, você consegue, você consegue. Vai, Jô, vai que você consegue, Jô. Lembra do colecinho lá atrás? Eu falei, Jô, Jô, chegou um dia que eu falei com você. Eu olhei no seu olho assim, ó, falei, Jô, vai, Jô. Confia, confia e vai. Então, é assim, ó. Lembra, lembra que quando eu fui terapêutica... Posso falar? Deixa eu só falar um pouco. Os reflexologistas, logicamente, aí em Caxias, tem vários. Tem vários, muitos conceituados. Mas por que ela convidou você? Porque ela soube do meu... Você tem algo diferente. Você, de repente, tem algo diferente. Você faz algo diferente. Esse é algo diferente que eu procuro ensinar pra vocês. É, ela realmente, ela disse, ó, Jô, me dá resposta. No mais tardar, semana que vem. Tem uma sala aqui que é um lugar bem clean, bem como tu... Que eu sei que tu gosta. Tu é uma pessoa que tem postura, que tem entendimento, que tá... Como é que ela falou a palavra, que tá bombando. Foi isso que ela disse. Daí eu disse, não, eu tô procurando melhorar todos os dias. Porque a gente precisa, todos os dias, fazer uma autoanálise e dizer, peraí. No que que eu falhei, no que que eu errei, no que que eu tenho que melhorar. Então, assim, tem que buscar. Tem uma dúvida, vai estudar, vai buscar. Entende? Porque tá ali, tá? É só a gente ir procurar. E não parar, né? Ah, eu aprendi até aqui, até aqui que eu vou ficar. Não. Você mesmo sempre oferece várias opções pra gente. Então, assim, não tem que parar. Tem que continuar fazendo. Tem que continuar buscando. Pra cada vez ter um sucesso maior. Isso, legal. Isso. Jô, deixa eu fazer uma perguntinha agora. Que todo mundo que quer fazer o curso, né? Fica naquela coisa. Quanto custa o curso, né? Que é uma coisa que é da minha parte aqui, né? Mas aí fala, mas será que compensa fazer o curso? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ter reconhecimento profissional? Será que eu vou ter reconhecimento financeiro por isso? Então, se você puder, se eu não for muito invasivo, eu gostaria de, se você pudesse nos contar, antes da pandemia, quando começou, tal, você chegou assim, você tem como mensurar por mês, assim, o quanto você chegou a faturar por mês com a reflexologia? Assim, professor, antes, no início, e como eu te falei, não faz tanto tempo que eu tô na reflexologia. No início, assim, eu tive que ter, investir, porque eu tive que comprar uma série de coisas que você sabe que a gente precisa. Então, assim, no início, eu ganhei, eu não ganhava muito, mas foi indo, foi fluindo, comprei material, enfim, fui investindo. De repente, eu me vi calculando lá e tendo um valor de 3 mil reais, 2.800, 3 mil. E, claro que isso foi gradativo, não foi? No início, assim, não. Eu tive que investir. E há quanto tempo você é minha aluna, né? Quanto tempo você tá trabalhando? Tem um ano já? Não, acho que não tem um ano. Não, acho que não tem um ano. Não, não tem um ano. Tem, eu acho, eu não me lembro certo, assim, mas tem uns 8 meses, eu acho, que eu tô trabalhando. contando com a parada enorme que a gente teve aí, que a gente parou aí, já tá parada, estava parada há uns 2 meses e meio mais, um pouco mais, porque as pessoas já começaram a se apavorar um pouco antes e parar de vir. Então, assim, faz mais ou menos isso que eu tô trabalhando. Depois que parou tudo isso e que eu voltei a atuar de novo, porque as pessoas estão começando a voltar, a seguir a vida, depois dessa pandemia, eu te diria aí que é em torno de, assim, o limpo mesmo, em torno de 1.800, 1.600, 1.800, mas porque tá começando. Os clientes que eu tinha feito estão começando a voltar agora. Então, assim, com certeza, com certeza absoluta, passando toda essa loucura, o meu movimento vai dobrar ou triplicar, que é o que eu espero. E que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, assim, investe, mas tem retorno. Com certeza tem retorno. Tem retorno. Você tem que investir em muita coisa. Você chegou a faturar, então, próximo, ou chegou a passar um pouquinho de 3 mil reais. Foi isso? Isso. Foi isso. Foi isso. Aí, com a queda agora, a queda agora, mesmo com a queda, você tomando os cuidados, trabalhando, você tá aí na casa dos 1.800, quase 2 mil. Isso. Porque, assim, agora a gente tem que ter cuidado retobrado. Aí eu vou fazer uma perguntinha meio merchan para o pessoal que está nos assistindo, ou quem vai assistir depois. Qual o trabalho, hoje em dia, com pouco tempo de experiência, se a gente poderia dizer assim, porque tem muita coisa ainda para avançar, muita coisa para avançar, que você consegue já de início, acho que com cinco meses de trabalho, você já estava na casa dos 3 mil reais. Subindo, né? Subindo. E fazendo o meu horário, né? E fazendo o seu horário, a flexibilidade. Fazendo o meu horário. Não tendo que bater ponto. É outra diferença. Então, se não houvesse a questão da pandemia, que está aí, né? É uma realidade. Você estaria hoje na casa dos 5, 6 mil reais, talvez? Com certeza. Porque a terapia, professor, tu sabes muito mais do que eu, que a pessoa que investe na terapia, ela está fazendo uma prevenção. Porque... E um valor desse por mês é legal, né? Então. Então, aí a pessoa, às vezes, deixa chegar no limite, para daí tomar um monte de remédios, enfim, que tem um efeito colateral terrível, e não investe na pessoa dela, dela própria. Não investe... Então, assim, quem costuma fazer a terapia, previne e evita um montão de coisas, um montão de doenças, né? Porque quando você trabalha no pé, você não trabalha só naquele ponto em que a pessoa está com problema. Você trabalha ali, mas você procura trabalhar os outros pontos pontos para harmonizar, para aumentar a serotonina, endofina e tudo mais, para dar aquela sensação de bem-estar na pessoa. Então, você não procura só trabalhar aquele ponto, você vai além do teu trabalho, e a pessoa sente essa diferença imediata, que se sentiu bem, que não se sentiu como entrou. Então, isso aí é extremamente importante. Eu acho que é muito, muito gratificante. Que bacana, Ju. Adorei. Estou adorando esse bate-papo com você. Eu acho que foi providencial, né? Então, para aquelas pessoas... Porque tem algumas pessoas que perguntam, né? Mas o curso é online? Como que eu vou aprender a fazer a massagem online? Se o senhor, o professor, não está aqui do meu lado. Jô, quantas vezes a gente já teve frente a frente, pessoalmente? É, não foram tantas vezes, mas foram... Eu digo assim, pessoalmente. Ah, pessoalmente não. Pessoalmente nunca. Mas não que a gente não tivesse aquela vontade de conhecer pessoalmente o professor. Mas a gente... Mas por carinho de um professor que te ensinou, que te empurrou. Por esse carinho, a gente gostaria de te conhecer. Entende? Mas frente a frente nunca. Sempre foi as aulas... Sempre. Foram assim. Quem sabe surja alguma oportunidade que o universo nos prepara, né? Para a gente dar uma volta pelo país e dar uma paradinha aí no sul, conhecer vocês. Tem pessoal aqui de São Paulo, né? Tem muitas pessoas aqui de São Paulo. Tem muitos alunos do Norte, Nordeste, Bahia. Tem vários alunos da Bahia. Rio Grande do Norte. Lá em Simão, Rio Grande do Norte, tem alunos. Toda parte do Nordeste tem alunos. É, tem, né, professora? Eu lembro das aulas que tinha colegas de todo lugar. Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem pelo país aí, né? E conhecer vocês pessoalmente, os meus alunos. Claro. E assim, ó, eu quero dizer para as pessoas que estão... que pretendem entrar e fazer o curso ou que estão iniciando. Pratique. Pratique. Pegue um membro da família. Pegue no seu próprio pé. Eu cansei de fazer no meu próprio pé. Porque eu não tinha dinheiro para comprar esse pezinho aí, ó. Eu não tinha. E eu ainda não tenho, porque eu priorizei algumas coisas. Mas eu vou comprar esse pezinho aí, porque é bem interessante. Então, assim, ó. Então, assim, ó. Pratiquem. Pratiquem e incomodem bastante, professor Roberto. Tirar... Viu? Te coloquei em uma situação agora. Adoro. Adoro isso. Eu adoro quando o pessoal me faz perguntas, né? Porque as perguntas me estimulam a fazer uma nova aula. Eu gosto de fazer aula. Eu gosto de dar aula. Você viu que ontem a gente estava conversando, né? Para combinar para hoje. E eu estava lá. Estava em casa, né? Hoje eu estou aqui no espaço terapêutico, né? Mas eu estava em casa editando um vídeo que eu já havia gravado. Dá uma mão de obra tremenda. Fazer vídeo, pessoal. Vocês não sabem a mão de obra que dá. O pessoal que assiste o vídeo lá no YouTube... Ah, o vídeo tem 10 minutos. Tem 15 minutos. É, mas dá uma mão de obra. Então, aí eu peço a vocês que estiverem assistindo o vídeo, né? Se estiver gostando, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, né? E vamos em frente. Vamos em frente. Tá bom? Jô! Poderia ficar aqui o dia inteiro falando com você, mas eu acho que a gente precisa terminar. O que você acha? Preciso trabalhar também. Não, mas foi assim, muito bom. Enquanto você está aqui no Ao Vivo, isso, eu vou deixar aberto, né? Para se alguma pessoa que está aqui no Ao Vivo quiser participar do jeito que a Jô está participando, é só você clicar aí na carinha, fazer a solicitação, que eu chamo você, e aí eu libero a Jô, que eu acho que a Jô tem cliente agora, né, Jô? Eu tenho, eu tenho. Daqui a pouquinho eu tenho cliente. Mas assim, ó... Tá vendo? A Jô vai trabalhar, vai faturar. Vou. Mas assim, ó... Muito obrigada, professor, pela oportunidade. Obrigada a todos aí que nos ouviram. É bem gratificante os coraçõezinhos aí, são show. E assim, não desistam. Não desistam dos seus sonhos, porque é isso que nos estimula a seguir em frente. Olha aí, Jô, muito sucesso. Estou começando também. Legal, legal. Continue. Obrigadão, então, a todos. Tenham um excelente dia. Que Deus abençoe a todos. E namastê a todos vocês. Namastê, namastê, namastê. Ok? Eu não posso fazer comércio. Eu vou dispensar, Jô, agora. Eu não posso segurar o telefone. Olha lá, o telefone da Jô já tocou. Então, Jô, um abraço, um beijo carinhoso para você. Deixa eu dar um tchau. Eu vou finalizar a conexão com vocês. Se alguém quiser participar ao vivo agora, do jeito que a Jô participou, é só fazer a solicitação e eu chamo você. Jô, até mais. Tudo é bom para vocês. Tchau, pessoal. Até, professor. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Pronto. Olha, que bacana. Um papo super bacana, super 10 com a Jô. Ela está lá no sul do país. O frio chegou lá. Aqui no estado de São Paulo, o frio está chegando, vai chegar. Então, se cuidem aí, pessoal. Então, é isso aí. Foi muito bacana, muito gratificante. A Rosana chegou agora, deu um sucesso lá para a Jô. A Rosana também está começando todo o trabalho dela, mas já vem conseguindo muito sucesso no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, pessoal, é isso aí. Assim, se ninguém quiser participar aqui no Ao Vivo, eu estou encerrando essa transmissão. E sucesso a todos vocês. E a gente se vê numa próxima live, numa próxima aula. Quem quiser fazer meus cursos, na descrição aqui desse vídeo, depois eu vou editar de novo aquela coisa toda, eu vou colocar meu contato. Quem não tem meu contato, meu WhatsApp, ou manda um direct para mim, para que você saiba um pouco mais sobre a reflexologia, sobre a reflexo terapia podal, como você pode fazer os meus cursos e começar a ir acolher os mesmos resultados que a Jô está acolhendo lá no sul do país. Ela está lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Abraço a todos e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.